Tome bala, menino Pá Tome bala, menino Tome bala Tome bala, perseguição aqui, ó Aí, Lucas, ali, ó Tome bala ali e o cara não para nem a pau Ixi, aí, 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 aí Aí, na contramão ali, mano Periga dele endoidar ali O carro ali Aí, mandando o cara atirar É o raio, menino, que não brinca, não Parou, parou Parou nada Olha o cara, não está passando Deixa ele passar de novo Não, 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 não Não, você fora, filha da puta Vai ficar no nosso perigo aí, não Vai ser o cara Ixi, o cara tem que passar de novo Ele está, ele está, aí, ó Está desgovernado Ele quer não segurar a direção Aí, ó Ei, macho, esse é um perigo da... Olha, olha, mais bala Toma, toma Olha o perigo aí, ó De bater no caminhão lá, ó Aí, ó Aí, ó Bater no caminhão lá, ó Deus me livre, mano Está doido, meu irmão Ah, porra Agora foi porra, viu Está na contramão, cara As carregas Saindo do velho Aí, para onde que o cara está lá, olha aí, ó Onde é que ele vai sair lá, ó Lá de trás do carro vermelho lá, ó É doido, mano Não, deixa ele aí Então, o ônibus, olha de frente Olha o ônibus, olha o ônibus lá, ó Olha de frente Olha o ônibus, ó Passou Passou, mano Graças a Deus De ônibus, olha aí, ó Mas o que é que não atira logo nesse cara, mano? Está atirando só nos pneus Aí, vai parar, mano Não aguenta não, me deu Aí, aí, ó Eita, pô, olha aí, ó Olha eles Olha aí, ó Olha esse cara pro nariz, ó Correu ainda ele, ó Está correndo Correndo os dois, ó Correndo Pega nenhum, né, mano? Olha aí, mano Ora, pega não Olha aí, pô Correu, olha aí Correu, olha aí, mano Ó, o cara do raio caiu, ó É que pode, né, mano? Caiu mesmo, olha o cara do raio Acho que a moto fez no chão Passou a mão um pouquinho, né Ele vai ter Passou a mão um pouquinho, né Ela manda parar aqui, ele